As imagens mostram o resultado de uma apreensão realizada pela polícia civil na última sexta-feira no município de Vila Velha. Todo esse material estava em uma casa localizada no bairro Guaranhuns, que era utilizada como laboratório clandestino para a fabricação de anabolizantes. O chefe do departamento especializado em narcóticos, o DENARC, fala como a polícia tomou conhecimento do caso. Chegou ao nosso conhecimento a informação de um indivíduo de 29 anos, dono de uma loja de suplementos alimentares, que também estaria comercializando produtos esteroides anabolizantes. De posse dessas informações, fizemos levantamentos de campo e já em campo a equipe do DENARC identificou o momento em que esse indivíduo fazia entrega desse material esteroide anabolizante para um motoboy fazer a posterior entrega. Diante desse estado de flagrância, os policiais do DENARC adentraram aquilo que seria um depósito, mas chegando lá, visualizaram um verdadeiro laboratório clandestino. Entre os materiais apreendidos estão computadores, impressoras, maquinários utilizados para a produção dos produtos, insumos, balança de precisão, além de anabolizantes e medicamentos que eram comercializados sem nenhuma prescrição médica. Ao chegar no local, a polícia encontrou cerca de 253 ampolas prontas para venda, onde cada uma era comercializada a 350 reais. Todo o preparo dos materiais era feito por meio de tecnologia de ponta, como por exemplo, um aparelho conhecido como agitador magnético, que tem como função agitar as soluções em ambientes laboratoriais, realizando a mistura dos líquidos, os tornando homogêneos. Ele estava bem montado, ele tinha aparência de laboratório com tubos de ensaio, tinha sim alguns maquinários de esterilização de alguns instrumentos, mas, conforme dissemos, ele não tem formação que o credenciasse para essa atividade e nem tinha ali o material necessário para fazer, de fato, de forma que não colocasse em risco a saúde da população. O delegado ressalta que o indivíduo agia sozinho e não possui nenhuma formação química ou farmacêutica para a fabricação dos medicamentos. Ainda, segundo a polícia, ele começou a realizar a venda após utilizar os anabolizantes em seu benefício e também por meio de conhecimentos no processo de venda. O indivíduo preso não tinha nenhuma formação química ou farmacêutica que ele pudesse utilizar desse conhecimento para aplicar ali na feitura desses medicamentos. Na verdade, ele fazia um conhecimento que ele adquiriu na internet, colocando ainda mais em risco a saúde daquelas pessoas que adquiriam esses anabolizantes. Os produtos eram comercializados por meio das redes sociais na internet e também em sua loja física, localizada no bairro Santa Mônica, no mesmo município. As entregas eram realizadas tanto na Grande Vitória como também em outros estados. Além de todo o material apreendido, os policiais também apreenderam uma arma de fogo. Ele fazia a venda dos seus produtos listos por meio da sua loja de suplementos e a venda desses produtos esteroides, anabolizantes. Ele fazia geralmente o anúncio por meio de redes sociais e a entrega por meio de serviço postal, inclusive para outros estados do Brasil. Já mapeamos que ele fez entregas no interior da Bahia, no interior do Espírito Santo, fazendo aí esse serviço, inclusive, de divulgação por meio de redes sociais. Segundo a polícia, o homem mantinha o laboratório clandestino de anabolizantes há pelo menos cinco anos. Ainda de acordo com o delegado, com o dinheiro proveniente das vendas, ele chegou a adquirir alguns patrimônios. Esse é um crime contra a saúde pública, mas que a motivação dele é financeira. Então a gente tem informação que esse indivíduo atua nesse crime há pelo menos cinco anos e com isso construiu um patrimônio que a segunda fase da investigação vai identificar esse patrimônio construído para trazer de volta para o Estado. Entre as medicações apreendidas está a sibutramina, indicada para pessoas com obesidade mediante recomendação médica. Também a daftalina, medicamento utilizado para disfunção erétil. E ainda, anabolizantes utilizados para crescimento muscular de animais. A delegada adjunta do DENARC fala sobre as consequências na utilização dessas medicações. Remédio para impotência sexual, que é um dos efeitos colaterais do anabolizante. Ele vendia medicamento que é utilizado para combater câncer de mama, porque sabemos que o anabolizante tem efeitos colaterais que geram mamas em homens principalmente. E outros medicamentos para emagrecimento, que somente eram prescritos por médicos. Ele vendia todos esses medicamentos. Também é importante salientar que no local que funcionava o laboratório clandestino, ele manipulava toda essa matéria-prima em desacordo com as regras da vigilância sanitária. Então, são medicamentos que estavam sendo feitos em desacordo com as regras, sem procedência da matéria-prima. E causando, então, duplamente um efeito nocivo à saúde de quem utilizava. Para o delegado geral da Polícia Civil, essa é uma prisão importante. Ele pede ainda a colaboração da população para que a polícia continue investigando o caso. Eu quero aqui agora clamar aí a população que utilize o ensino 811 para nos informar a respeito de consequências desse ato ilícito e também de outros laboratórios que tenham conhecimento para que a gente possa agir. Obrigado.